Quem? Ué, mas... Deixa eu ver, deixa eu ver se a minha máquina dá pra puxar até onde tá o bobo. Não dá pra ver legal. É, vem o outro bobo lá. Não entra não, bobo, que você tá vendo aí. Que que esse povo vem vazio aqui, liberado aqui, né, gente? Aqui dá pra ver muito mal aqui, ó. Não dá pra pegar legal. Se eu dá pra puxar legal? É, mais ou menos também, né, porque tá longe. Tá muito longe. Vem que lado, olha. Muito longe. Muito longe. Ah lá, o rapaz vem ajudar aí. Não, mas antes disso eu vou chegar mais... Tá pendurada ali. Tá pendurada ali. Viu? Não? Tá tudo pendurada. Ele achou que ia dar, né? Ah, eu não consegui tirar ela. Ah, hahaha. Ih, olha lá, coitado. Caiu dentro de um buraco. Pode, pode parar de cá, mim, me guardando. Tá vendo? Vou parar. Vou parar. Vou tomar. Eu pranchei, se eu parar não cagar. Ah, mas ele vai conseguir ela. Vai, agora já pegou uma posição boa ali. Nem precisou dos homens, não. Mas ele passou aberto. Ele passou aberto ali, calma. Ele vai ter que voltar lá pegar o capacete, né? Vai voltar a pegar o capacete agora. Segura menos, porque se tiver um boeiro ainda vai parar lá dentro. É. Ele pisou num lugar ali que ele afundou. Tem um lugar ali que tá... Olha lá, olha lá. Ah, eu vi de novo, coitado. Eu tinha que voltar e passar no meio, hein? Ficar na caberada ali. É, mas aí não dá lugar de passar de jeito nenhum, é? No meio ali é um barro que tá ali, ó. Olha lá. É um barreiro que tá ali que não passa nada, não. Pega ali. Porque foi soltura, tá? É. É. Paguei no dia do que eu fui ali. É, ó. É, ó. Agora em casa é minha situação. É, ó. É, irmão. Tem um dia eu vou sumir daquilo que eu utilizar. Aqui tá bom demais ainda? Tem lugar aí pra... Todo lado tá pior do que aqui? Não, não fala isso não. Ali não. Terceira receita agora é minha casa. Fê, eu tô falando aqui em 79 eu vivi isso. Eu sei que vocês estão vivendo. Nossa, o pai em 79 eu já nem lembro. Eu vivi isso. É, em 79. Valeu.